Bem-vindos ao projeto 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Esse é um projeto que chama eu e você, todos nós, a orarmos. É um chamado à oração. Hoje nós vamos falar sobre a missão de Deus e a oração parte 2. E eu convido você a orarmos juntos agora. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos juntos esse tema tão importante. E queremos pedir que o Senhor nos dê a graça de atendermos o chamado à oração. Desfrutarmos do privilégio, do alto privilégio que é este. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que precisamos entender quando pensamos em missão é que a missão é de Deus. Missio Dei. A Bíblia toda nos conta a história, por meio dos seus livros, que o ser humano pecou, escolheu se afastar de Deus, passou do estado de adoração para o estado de rebelião. E Deus, desde então, desde a rebelião, Deus está em missão. Ele está em missão desde o princípio e enviou o missionário por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que, por meio da sua vida, morte, ressurreição, intercessão, voltássemos desse estado de rebelião para o estado de adoração. Então, a missão, em primeiro lugar, é de Deus. Ele mesmo é que está em missão, é dele o maior interesse na missão. É ele quem promete, ele mostra a possibilidade do retorno, da reconciliação, ele concilia o ser humano consigo mesmo, ele torna possível o ser humano voltar, ele que atrai todos a si mesmo, ele que concede nova vida aos perdoados. Dá para eles o privilégio de fazer parte da missão. Então, veja, nem a igreja, nem qualquer agente humano é portador ou autor da missão, mas o próprio Deus. A missão tem origem no coração do próprio Deus. Deus é uma fonte de amor que envia. Esse é o manancial mais profundo da missão. E você sabe por que existe missão? Existe missão porque Deus ama as pessoas. Existe missão porque Deus ama as pessoas. E a igreja? Onde que você e eu entramos nessa história? Bom, o Senhor compartilha, Ele dá o privilégio, o alto privilégio de fazer parte da sua missão e ser instrumentos dele nessa obra. E nós somos convidados a fazer parte. Paulo Apóstolo, ele afirma o seguinte, Entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois vocês desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus propósitos. Romanos 6, 13. Ênfase aqui nas expressões instrumentos nas mãos de Deus, usados para os seus bons propósitos. Na meditação matinal, Exaltai, página 359, Ellen G. White diz, Deus espera que vocês, o instrumento humano, cumpram o seu dever da melhor maneira possível e ele mesmo dará o crescimento. Se os instrumentos humanos cooperassem com os seres divinos, seriam salvas milhares de pessoas. Certo dia, Deus se aproximou do profeta Isaías em busca de alguém por meio de quem ele pudesse realizar o seu propósito e levar outras pessoas a conhecê-lo. E Deus pergunta, quem há de ir após mim? Com quem eu posso contar? Sabe qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, ele disse, Senhor, eu estou aqui, usa-me como teu instrumento. Significa dizer para Deus, eu quero fazer diferença na tua missão, usa-me para realizar exatamente o que o Senhor deseja, usa-me de acordo com a tua vontade. Agora, quando falamos de missão, há uma faceta na experiência espiritual com Deus, que é de suma importância, que não pode ser deixada de lado, a experiência da oração. mas por que ela é importante? Porque, ao ter a missão de buscar e salvar aquele que ainda não conhece o Salvador, com prioridades da nossa vida, nós temos a oportunidade única de viver uma conexão entre Deus, o Deus da missão, e nós, que somos seus discípulos. Oração também é uma experiência de cooperação. Deus, em sua soberania e poder, ele escolheu no seu plano o método no qual nós podemos presenciar a sua palavra se cumprir ao nosso redor através da oração. Isso significa que quando nós oramos por outras pessoas, nós estamos, de certa forma, cooperando com Deus. Estamos fazendo parte do seu plano de alcançar este mundo. Um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia, relacionado à missão e oração, é o que está escrito no Evangelho que escreveu João, capítulo 14, verso 11 a 12. Cristo diz, creio em mim, quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E no verso 12, ele diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então, você tem realizado as coisas que Jesus fez quando esteve na terra? você tem ressuscitados mortos, curados e enfermos? Este é um dos versos mais difíceis de entendermos em toda a Bíblia. E ele continua, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, verso 12. sinceramente, este é um texto difícil de ser compreendido e aceito. Como é possível fazer maiores obras, milagres, ainda maiores do que aqueles que Jesus Cristo fez? A resposta está no verso seguinte, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês percebem, a oração não é limitada pelo tempo nem espaço, ela é ilimitada. quando Cristo esteve aqui na terra, no nosso mundo, ele se limitou em um determinado tempo e espaço durante 33 anos na Palestina, no antigo Oriente Médio. Ele, portanto, ficou limitado a realizar milagres durante todo o período das proximidades ali daquela região. Mas a oração não é limitada pelo tempo nem espaço. Você pode orar por parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou simplesmente conhecidos que estejam em São Paulo, Curitiba, Bahia ou qualquer parte do mundo. Leve a sério esse recurso maravilhoso que o Senhor Deus coloca à sua disposição. Escreva aí no seu manual dos 10 dias de oração ou na lição da Escola Sabatina ou numa agenda de oração os cinco nomes de amigos, amigas por quem você vai orar e abençoar. E em algum momento nessa semana ligue ou mande uma mensagem dizendo que você está intercedendo por eles, por elas e isso vai fazer toda a diferença. E além de orar, diga para eles que você está orando. as nossas orações elas fazem a diferença. A oração é um jeito de mudar a história. O poder da oração não tem limites, por isso ela é fundamental na missão. As pessoas elas podem rejeitar os seus apelos, podem rejeitar os seus argumentos e podem até te rejeitar como pessoa, mas elas não podem impedir que você ore por elas. Nunca podemos esquecer que a oração é uma experiência de cooperação com Deus. E por que não dizer que a oração é a chave para o nosso sucesso na missão? Vou repetir, a oração é a chave para o sucesso na missão. Os nossos irmãos da igreja primitiva, tudo que eles faziam, faziam envolvidos na oração. Eles reconheciam que eram incapazes de cumprir a missão sem o poder do Espírito Santo. A oração no contexto da missão é uma declaração da nossa incapacidade e fraqueza diante dos desafios muitíssimos maiores do que nós e a própria igreja. Sem o poder do Espírito Santo não dá. É impossível. E outra coisa, a oração é também o reconhecimento de que a missão deve ser cumprida não do meu jeito, mas do jeito que Ele, Deus, orientou. Precisamos orar. A gente precisa orar mais. Se você quer ser usado por Deus para fazer crescer o número de salvos, comece a orar por isso. Escreva o nome das pessoas, mencione o nome delas diante de Deus. Reivindique as promessas de Deus na vida delas e mais do que isso, diga a elas que está apresentando durante essa semana a cada uma delas em oração. Eu quero terminar citando um texto do livro Desejado Todas as Nações Página 285 Mas a apostila dos 10 dias está na página 16 Necessitamos olhar continuamente a Jesus compreendendo que é seu poder que realiza a obra. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos precisamos também consagrar tempo à meditação à oração e ao estudo da palavra de Deus. Somente trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará no final das contas ter sido eficaz. Nós pastores estamos orando para que esse movimento dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum seja uma experiência real autêntica transformadora na vida de todos nós. E então você deseja ser uma benção na vida das pessoas? Ore por elas. Muito bem, agora nós vamos interceder por esses cinco nomes. O motivo de oração de hoje também é pelos relacionamentos familiares e eu convido você a orarmos juntos agora. Amado Pai Celestial neste momento Senhor nós reconhecemos que não temos condições de cumprir a missão sem o teu santo e bom espírito. Por isso nós pedimos que o Senhor nos revista do Espírito Santo e nos dê coragem para anunciarmos o Evangelho e fazemos parte desse alto privilégio que o Senhor nos consente e Senhor nós intercedemos agora por esses cinco nomes que o Senhor tem colocado no nosso coração este amigo, amiga, vizinho o Senhor sabe e nós colocamos agora essas pessoas diante de Ti e pedimos que o Senhor as abençoe as proteja as guarde e principalmente as faça compreender Pai o grande amor o grande plano de salvação que o Senhor tem por cada uma delas e Pai usa-nos usa-nos para fazer a diferença na vida delas também também queremos pedir ao Deus que os relacionamentos familiares de cada um de nós sejam relacionamentos saudáveis sejam relacionamentos na Tua presença Senhor é assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo Amém